Música Olá amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição de plenárias com os destaques entre as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é claro, você já acompanhou ao vivo quarta e quinta-feira em direto do plenário. Hoje com as sessões plenárias dos dias 30 e 31 de maio de 2012. Carina, essencialmente um julgamento que na verdade começou na semana anterior ainda. É um julgamento que já se prolonga aí a três sessões plenárias, mas que efetivamente tivemos um resultado na quinta-feira com o julgamento da constitucionalidade parcial ou da inconstitucionalidade parcial da lei do Estado de Alagoas que criou a vara especializada para processar e julgar crimes contra organizações criminosas e essa terminologia também foi declarada, foi uma das declarações de constitucionalidade. Vamos ver portanto de que se trata esse processo e a ação direta de inconstitucionalidade 4.414. Relatoria do ministro Luiz Fux, requerente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei número 6.806 de 2007 do Estado de Alagoas, que como já adiantou a Karina, criou a 17ª vara criminal da capital com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, ou seja, uma vara especializada para combate ao crime organizado e que atua desde 2007. Agora, por que a Ordem dos Advogados entraria contra uma lei que cria um órgão desse tipo? Não seria uma necessidade, portanto, da própria sociedade? Por que? No caso, o argumento apresentado é que haveria diversos tipos de vícios constitucionais, segundo a ótica apresentada na ação. Quais seriam estes princípios que foram alegados, como tendo sido violados, qual era esses princípios constitucionais? O princípio da legalidade e o princípio do juiz natural foram um daqueles alegados. Mas a OAB também argumentava a violação, por exemplo, da usurpação da competência da União para legislar sobre direito penal e processual, envolvendo os vários dispositivos da lei que se somam em 19 artigos. Então, havia uma alegação genérica pontuando alguns dos artigos feitos pela OAB, envolvendo formas de nomeação desses magistrados que atuariam nessa 17ª vara criminal da capital do estado de Alagoas, outros critérios envolvendo a inamovibilidade dos magistrados, e era um argumento também que isso violaria uma das garantias previstas na própria Constituição, como garantia da imparcialidade no julgamento desses juízes. A criação de um tribunal de exceção, ou seja, a criação de uma vara especializada, que seria composta por um órgão colegiado, ou seja, na lei prevê-se que está previsto que são cinco juízes que atuariam diante daqueles casos que supostamente seriam considerados pela lei como cometidos por organizações criminosas. Esse colegiado, para a OAB, seria a criação de um tribunal de exceção, já que a Constituição estabelece apenas o tribunal do júri, um órgão colegiado para o julgamento em primeira instância, e também os tribunais de justiça militares, que também prevê, é previsto na própria Constituição, essa possibilidade de criação, de julgamento por órgão colegiado. Quando a lei alagoana estabelece esse órgão colegiado para julgar aqueles determinados casos estabelecidos na lei, ou tipos penais estabelecidos pela lei, ela estaria criando um tribunal de exceção fora aquelas regras já previstas na Constituição. E isso violaria também, de uma certa forma, a previsão da competência do próprio tribunal do júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Essa também foi uma outra argumentação que foi rebatida no plenário. Várias eram as argumentações acerca das inconstitucionalidades, o que levava a OAB a entender que toda a lei, nos seus 19 dispositivos, deveria ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi iniciado na semana anterior, com a apresentação do relatório e das sustentações rurais, como vimos nas edições anteriores, de direto do plenário e também do plenárias. O governador do estado de Alagoas defendeu, por meio do procurador de estado, a ausência de inconstitucionalidade da lei que foi impugnada. A Associação Alagoana de Magistratos de Alagoas, Almagis, e a Associação do Ministério Público de Alagoas, na condição de Amicus Curi, defenderam a constitucionalidade da lei impugnada. E a Associação dos Magistratos Brasileiros, o MB, por sua vez, também como Amicus Curi, pediu o deferimento parcial da medida liminar, atacando a constitucionalidade especificamente dos artigos 2º e 3º, porque teriam violado o princípio da impessoalidade, ao permitir a investidura na titularidade da vara, de juízes indicados pelo presidente do tribunal. Na sessão da quinta-feira passada, da semana anterior, houve tempo, quando foi ouve justamente a apresentação do relatório das sustentações orais, houve tempo para se iniciar o julgamento. E após acatar sugestão do ministro César Peluso, o plenário passou a analisar cada um dos artigos que foram atacados, um total de 19 artigos, nem todos foram objeto nessa ação direta de inconstitucionalidade, mas aqueles que foram, eles foram analisados pelos ministros separadamente, inclusive, em alguns casos, até artigos foram analisados em separado. Fechar a votação do artigo 1º, como nós vamos rever daqui a pouco. O julgamento foi suspenso, lembrando que estamos falando da semana anterior, da quinta-feira da semana anterior. Após o julgamento do artigo 1º, foi encerrada a sessão, julgamento suspenso, e os ministros do Supremo retomaram o tema na sessão desta quarta-feira, dia 30 de maio. Foi um julgamento longo, portanto, marcado pela divisão dos votos, ao longo dos artigos da Lera Lagoana, mas uma votação sobre a modulação dos efeitos a partir das decisões da Corte, neste caso. Por isso, nós vamos rever o resumo desse julgamento, da ação direta de inconstitucionalidade 4.414, que questionou a Lera Lagoana, portanto, que criou vara criminal com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas. Na semana passada, os ministros julgaram apenas um artigo de todos que estão sendo questionados aqui no Supremo pelo Conselho Federal da OAB. O autor da ação alega que a lei afronta a Constituição Federal ao legislar sobre direito penal e processual penal, bem como violar princípios da legalidade e do juiz natural. Na primeira parte do julgamento, por maioria, os ministros retiraram do artigo 1º da lei o termo crime organizado, sob o argumento de que a definição dos crimes praticados por organização criminosa é de competência de lei federal e não estadual. O primeiro dispositivo analisado após o voto do ministro Luiz Fux ficou aprovada por unanimidade a interpretação conforme ao parágrafo único e inciso 1º do artigo 9º da lei, por não ser de competência da 17ª vara julgar e processar crimes dolosos contra a vida, mas sim da competência do tribunal do júri. Também o relator Luiz Fux reconheceu a constitucionalidade quanto à composição da 17ª vara por cinco juízes e que cada estado tem competência para legislar sobre a formação de órgão da justiça de primeiro grau quando a União não tiver legislado e para atender as particularidades da sua localidade. Para ele, o sistema de rotatividade de juízes garante a segurança dos magistrados e da sua família que às vezes são ameaçados pelos criminosos dessas organizações. O ministro Marco Aurélio abriu divergência e alegou que não há como se criar, por conveniência do Estado, novas formas de composição de juízes. Peço ver, meu presidente, ao relator para entender que há um princípio básico sim na Carta da República. E esse princípio básico direciona a ter-se na primeira instância juízos e não colegiados com exceção como autorizados expressamente aos Estados pelo parágrafo 3º do artigo 125 com a exceção contemplada que está ligada à justiça militar estadual. Por maioria, o ministro relator foi acompanhado pela constitucionalidade quanto à composição. A ministra Rosa Weber, em seu voto, ressaltou que há um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para legislar quanto ao processo e julgamento e a forma colegiada nas justiças de primeiro grau nos crimes praticados por organizações criminosas. Caso o projeto seja aprovado, a lei estadual perderá a eficácia no que contrariar a lei federal. Ela explicou que não há vedação constitucional. Na verdade, um juízo pode ser singular ou colegiado em primeiro grau que não há vedação constitucional e por isso eu estou acompanhando o voto do ministro relator. O ministro relator considerou inconstitucional a forma de indicação e nomeação dos juízes que comporão a 17ª vara que foram adotadas de modo especial. Essas indicações e nomeações são feitas pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas para mandatos de dois anos e, segundo o relator, fere as prerrogativas do cargo como princípio do juiz natural. Mas essa decisão não atinge os processos que estão em curso sobre esse assunto. O tribunal, por unanimidade, acompanhou o relator. Mais do que um direito subjetivo da parte, o princípio do juiz natural qualifica-se como garantia da própria jurisdição. Os ministros estão analisando cada artigo individualmente. Na segunda parte da sessão plenária, o julgamento não foi finalizado. Um dos dispositivos apreciados no final da sessão trata da publicidade dos inquéritos e processos que tramitam naquela vara. Os ministros entenderam por maioria a inconstitucionalidade do artigo porque o texto da lei permite várias interpretações. Antes de proferir o resultado, os advogados das partes subiram à tribuna para esclarecer se a aplicação do sigilo na vara está em acordo com o que determina o Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Pois é, como vimos, então, portanto, esse julgamento se estendeu por bastante tempo na medida que tivemos repetindo o início na quinta-feira da semana anterior. Na quarta-feira dessa semana nós tivemos a continuação do julgamento durante toda a sessão e ainda não terminou o julgamento, ainda foi para a sessão da quinta-feira, vamos ver daqui a pouco. Então, vamos fatiar justamente os pontos principais já em relação ao resultado e com relação à questão da constitucionalidade dos artigos desta lei. Então, Karina, a gente vai voltar um pouquinho na semana anterior que foi a questão do artigo primeiro e nós tivemos também, teremos tempo nesse bloco ainda de falar a questão da colegialidade. Como foi a conclusão do plenário em relação aos questionamentos sobre esses pontos específicos? O artigo primeiro e essa questão da colegialidade. O que estava sendo discutido? No artigo primeiro fala justamente da criação dessa 17ª vara e o propósito para qual ela foi criada justamente para processar e julgar crimes cometidos por organizações criminosas. Acatando o que a OAB trazia no sentido de que essa organização, a definição do que vem a ser organização criminosa somente poderia ser feita pela União e jamais pelo Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que fazia sentido realmente o que a OAB argumentava e que nesse ponto não poderia o Estado legislar sobre uma definição de organização criminosa estaria violando, usurpando essa competência da União. No entanto, não declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo primeiro. Deu uma interpretação conforme, na verdade, uma declaração de inconstitucionalidade com redução de texto para excluir a expressão organização criminosa do caput do artigo primeiro, permanecendo, portanto, válida e constitucional à criação da 17ª vara. Nesse ponto, ficou vencido o ministro Marco Aurélio que entendia que todo o artigo deveria ser declarado inconstitucional, não concordando com a criação dessa vara. Como a gente vai ver, ao longo de todas as suas manifestações, o ministro Marco Aurélio se coloca contrário a alguns entendimentos da própria corte, porque ele entende que a lei seria inconstitucional e o pedido deveria ser julgado procedente na sua totalidade. Mas, em relação ao artigo primeiro, portanto, considerou o Supremo Tribunal Federal que a criação da 17ª vara ela é possível, mas não pode, de toda forma, ser considerado crime organizado daquela forma como definido pela própria lei do Estado de Alagoas por usurpar a competência da União para legislar sobre direito penal. Esse foi o resultado lembrando da sessão plenária da sessão anterior da última quinta-feira, portanto, da penúltima quinta-feira, considerando já que nós tivemos a continuação o término nesta quinta-feira agora, dia 31 de maio, e na sequência nós retornamos nesta quarta-feira. Aqui, já, continuando com a nossa, fatiando, portanto, do tema, na sessão em que foi retomada a análise da ação direta de inconstitucionalidade, foi julgada, portanto, constitucional a composição, já é um outro artigo, a composição da 17ª Vara Criminal da capital Lagoana por cinco juízes, isso estava previsto na primeira parte do artigo 2º da norma, Karina. Os ministros também decidiram que, por maioria, aqui também vem sido o ministro Marco Aurélio, que a criação de um colegiado para a primeira instância atende justamente a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça no combate a essas atividades criminosas, considerando que não se pode definir o que é organização criminosa, mas se pode construir e criar uma vara especializada no combate a esses crimes. Aqui, nesse caso, o que se discutia era pode uma lei estadual criar um tribunal colegiado de primeira instância para, além daqueles que foram criados pela Constituição, o ministro Marco Aurélio entendia conforme a OAB. A Constituição prevê a possibilidade de órgão colegiado de primeira instância apenas em relação ao tribunal do júri, como falamos no início, e também na primeira instância da Justiça Militar Estadual. Fora esses casos, poderia se configurar aos olhos do ministro Marco Aurélio, concordando com os argumentos da OAB, um verdadeiro tribunal de exceção, aquele que foge à regra. Mas esse não foi o entendimento dos ministros da maioria do Supremo Tribunal Federal, considerando que essa colegialidade, esses cinco juízes atuando nessa vara, não feriria qualquer princípio e não poderia ser considerado um tribunal de exceção conforme é legado na inicial. E, aliás, o ministro Marco Aurélio insistiu bastante nesse ponto, ele reiterou ao longo de todo o julgamento, inclusive na sessão plenária da quinta-feira. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, nós continuaremos com outros pontos que foram votados e decididos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal ainda na sessão plenária da quarta-feira, dia 30 de maio de 2012. E depois, no próximo bloco também, nós iremos para o encerramento desse julgamento que aconteceu na sessão plenária do dia 31 de maio, quinta-feira, logo depois do intervalo, aqui em Plenárias. Música Música Música